Quando essa mãe grávida apareceu no hospital, algumas pessoas ficaram chocadas ao ver que a barriga dela estava repleta de hematomas. Mas se você olhasse para a ultrassom tirada do útero dela, você descobriria imediatamente qual era o problema. Tudo foi devidamente explicado. Guilhermina e Fernando Garcia A mãe grávida em questão se chamava Guilhermina Garcia. Ela é originária do México, mas atualmente mora em Utah, junto com seu marido Fernando. Ele já tinha uma filha junto, Juliette, de um ano, mas ansiavam por adicionar mais filhos à família. Durante anos, o tamanho médio de uma família nos Estados Unidos era na média de dois filhos e meio. E a maioria das pessoas realmente acha que dois a três filhos é a quantidade perfeita para se ter. Então, Guilhermina e Fernando esperavam engravidar de novo, mas não foi tão fácil desta vez, e parece que estava sendo mais demorado do que o normal. Por isso, juntamente com o médico, decidiu-se dar à Guilhermina uma dose de hormônios de fertilidade, que ajudaria o casal na gestação. Esses medicamentos são altamente controlados, pois também possuem fortes efeitos colaterais. Um dos riscos desse tipo de tratamento é a gravidez de múltiplos, como gêmeos ou trigêmeos. Em geral, a quantidade de nascimentos múltiplos no mundo ocidental tem crescido devido ao aumento da disponibilidade e acesso a tratamentos de fertilidade, tais como esses. A taxa de natalidade de gêmeos, por exemplo, aumentou uns impressionantes 70% desde 1980. Por acaso, você tem notado cada vez mais vídeos no YouTube sobre nascimentos de 3, 4, 5 ou até 6 bebês simultaneamente? Eu tenho visto vários, e sempre me pergunto como aqueles pais devem ter se sentido quando souberam que havia mais de um filho no útero. Deve ser uma mistura de empolgação e medo. Empolgação, porque talvez seja a experiência mais completa do milagre da vida, e a maioria dos pais adora saber que sua família está prestes a aumentar. Mas também surge o medo, porque com cada bebê a mais no útero, os riscos de toda a gravidez dar errado também se multiplicam. Uma série de condições podem se desenvolver durante o período de gestação, desde pré-eclâmpsia, pressão alta, diabetes gestacional, emaranhamento do cordão umbilical, parto prematuro, quantidades anormais de líquido amniótico, hemorragia pós-parto, anemia, aborto espontâneo e defeitos congênitos. É uma lista pesada. Especialmente com múltiplos de grande quantidade, a chance de eles nascerem prematuros, ou seja, antes da marca de 37 semanas, é praticamente 100%. Mas vamos voltar ao caso de Guilhermina. Você provavelmente está vendo isso agora a quilômetros de distância, mas quando ela foi a um de seus primeiros exames no hospital da Universidade de Utah, em Salt Lake City, ela e o marido tiveram o maior choque de suas vidas. No ultrassom, foi detectado mais de um coração batendo. E adivinhe só, acontece que havia ao todo cinco bebês em sua barriga. Quíntuplos. E embora nascimentos múltiplos estejam aumentando atualmente, ter quíntuplos ainda é muito raro. Nos Estados Unidos, há menos de dez nascimentos de quíntuplos a cada ano, então não é algo que Guilhermina e Fernando, ou seus médicos, tinham previsto. Eles ficaram estupefatos, mas para a surpresa da equipe médica, o casal também estava bastante consciente da situação. Voltando nos próximos meses para exames e ultrassom, eles sempre pareciam bastante tranquilos com o fato de que sua família de três pessoas logo seria uma família de oito se tudo corresse bem. Mas como a gravidez quíntupla de Guilhermina era o primeiro caso assim naquele hospital, toda a equipe médica estava super animada, talvez ainda mais empolgada do que os próprios pais. Eles perguntaram a Guilhermina se tinham permissão para filmar a gravidez para documentar esse acontecimento importante e, para a alegria geral, ela e o marido concordaram sem muito alarde. Foi assim que um vídeo de seus ultrassons chegou à internet, e foi esse vídeo que chocou muita gente. Podemos ver Guilhermina deitada na cama ao lado do monitor, enquanto a enfermeira segura a sonda contra sua enorme barriga, movendo-se para ter uma boa visão de cada um dos bebês na tela. A médica está parada ao lado dela, também paralisada pela tela, com um olhar alegre em seu rosto. Ela está falando espanhol, o idioma com o qual Guilhermina se sente mais confortável e elas estão debatendo o que vê em seu estômago. Mas, de alguma forma, o que chocou a todos não foi o que apareceu na tela ao lado da cama. Era a barriga de Guilhermina, especificamente os enormes hematomas que estavam em sua barriga. Todo o lado de baixo parecia ser preto e azul, e vendo algo assim, o primeiro pensamento na mente da maioria das pessoas é algo estranho. Será que o marido dela talvez a estivesse maltratando? Será que ele não estava contente com o número de filhos que estavam na barriga de sua esposa? Ai, ai, ai. Hipóteses são sombrias e todas completamente desnecessárias, porque hematomas como esse são absolutamente normais quando um corpo está carregando tantos bebês. Como você pode imaginar, fica tudo muito apertado no útero com cinco fetos flutuando ao redor, e todos eles estavam constantemente ocupados, criando o máximo de espaço possível para si mesmos. Isso fez com que a barriga de Guilhermina fosse atingida e golpeada, e ela não se importou de jeito nenhum com isso. Todos os movimentos vigorosos eram para ela simplesmente sinais de que todos os bebês estavam vivos e literalmente chutando. Sem saber de todos os comentários maldosos que estavam surgindo, Fernando estava simplesmente sendo um pai amoroso, acompanhando a esposa às visitas dela sempre que podia. Toda a equipe médica ficou impressionada com o apoio do marido, e ele esteve presente até na sala de cirurgia no dia D. Mas foi principalmente Guilhermina que foi aplaudida por todos no hospital. Como era de se esperar, ela acabou sofrendo de pressão alta e pré-eclampsia durante a gravidez, e simplesmente carregar tantos bebês na barriga é um fardo enorme. Perto do nascimento, Guilhermina tinha ficado enorme e cambaleava pelos corredores do hospital. Mas, como disse a médica de Guilhermina, Tracy Manuk, a mãe era uma pessoa extraordinária que nunca reclamava. Podemos conferir isso no vídeo. Guilhermina parece feliz e serena, e até encontrou a oportunidade de se maquiar e ficar o mais linda possível para viver aqueles momentos especiais. Então, como alguém pode dar à luz cinco filhos de uma vez? Como mencionamos anteriormente, a maioria dos múltiplos nascem prematuramente, simplesmente porque o corpo não consegue segurar tantos bebês por muito tempo. Mas, qualquer médico envolvido com esse tipo de parto sempre espera atingir pelo menos a marca de 24 semanas quando já ocorreram desenvolvimentos cruciais nos pulmões, o que reduzirá a necessidade de uma dependência de longo prazo do respirador na UTI assim que os bebês nascerem. Mais de 28 semanas no útero é ainda melhor, mas é muito difícil conseguir isso no caso de múltiplos. Guilhermina, no entanto, a super mamãe, ultrapassou em muito a marca das 24 semanas e até mesmo das 28 semanas. Embora tenha passado as últimas semanas na cama, tentando se mover o mínimo possível, ela conseguiu carregar seus cinco filhos por 31 semanas e meia antes que a cesárea tivesse que ser marcada. Ela não poderia ter dado a seus filhos um começo de vida melhor. Para o parto, o hospital também voltou a ligar as câmeras e você vê Guilhermina sendo levada na sala de parto, onde mais de 25 médicos e enfermeiras estiveram presentes para o procedimento. O hospital nunca teve quinto plus antes, mas muitas mulheres deram à luz a trigêmeos e quadrigêmeos. Essas experiências estavam prestes a ajudá-los durante o nascimento desses cinco. Uma equipe de cinco foi designada para cada bebê, que após o início da cesariana, nasceram um atrás do outro com menos de dois minutos de intervalo. Portanto, não demorou quase nada para trazer todas as cinco crianças a este mundo, três meninas e dois meninos, cada um em sua própria incubadora e conectados a tubos para fornecer oxigênio e nutrição quando necessário. Eles foram inicialmente chamados de Garcia A, B, C, D e E, mas depois resolveu-se que seus nomes seriam Esmeralda, Fátima, Marissa, Fernando Jr. e Jordan. Fernando Jr. foi o maior ao nascer, pesando um pouco mais de três quilos, com seus irmãos todos pesando entre um e três quilos. Um tamanho minúsculo para bebês normais, mas uma verdadeira façanha para quíntuplos. Fernando, o adorável marido de Guilhermina, também se viu presente no nascimento, e após o evento, eles o flagraram na frente das câmeras. Ele estava visivelmente animado e contou que sente que está sonhando. Foi realmente incrível que todos os cinco bebês nasceram saudáveis e inteiros, a maioria respirando por conta própria, e seus médicos lhes deram todas as chances de viver uma vida longa e saudável. Mas eles ainda precisariam passar algum tempo no hospital. Os médicos esperavam manter internados os quíntuplos por cerca de seis semanas antes de poderem ir para casa para monitorá-los e verificar se estavam se desenvolvendo corretamente. Agora que os bebês nasceram, é claro que o desafio estava longe de acabar para os pais. Poderíamos afirmar que agora é que o desafio estava realmente prestes a começar, porque daqui para frente, eles teriam que lidar com cinco bebês de uma vez. Você pode imaginar o número de mamadeiras, fraldas, chupetas, macacões e cobertores envolvidos? Como duas pessoas podem manter cinco bebês ao mesmo tempo constantemente alimentados e asseados, e todos felizes? Lembre-se que eles já tinham uma filha em casa. Felizmente, eles conheciam uma família morando na vizinhança, que ficaria mais do que feliz em ajudar nesses primeiros anos difíceis. Fernando trabalha como soldador em uma fábrica local, e seu chefe disse que ele poderia se ausentar o tempo que fosse necessário. Uma bênção também é o fato de que o casal possui seguro saúde, e além disso, a Utah Dula Association abriu uma conta bancária para a qual as pessoas poderiam doar fundos à família. As doações iriam para cobrir os custos que eles tinham com os cinco bebês, que, como você pode imaginar, aumentam muito rapidamente. Mas o fato de eles serem talvez os pais mais tranquilos do planeta foi certamente a maior bênção. Eu acho que eles perceberam que não fazia sentido sentir pena de si mesmos ou se preocupar muito com o futuro. Eles teriam que aceitar o que lhes foi dado e viver um dia de cada vez. Quando questionada sobre como eles iriam cuidar de todos os bebês de uma vez, Guilhermina simplesmente sorriu para a câmera, encolheu os ombros e respondeu, Não sei. Entretanto, seu marido, que se revelou perfeito, em vez de ser o valentão que todos pensavam que ele era, tinha um pouco mais de confiança. Ele disse, Agora que eles estão aqui, vamos dar um jeito. Tenho certeza que eles vão conseguir, e estou impressionado em como eles encaram toda a situação. Como você reagiria se o médico lhe dissesse que você está grávida de quíntuplos? Deixe a gente saber nos comentários. E aí Obrigado.